Eu Gianluca, eu Ana Clara, te recebo Ana Clara, te recebo Gianluca, esposa, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar, te respeitar, te, amar, te respeitar, te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. E hoje é o nosso grande dia, eu tô aqui me arrumando e não vejo a hora de chegar lá na igreja e ver você me esperando no altar. Até lá, beijo! Eu tenho tempo de te manter aqui de novo Eu vou fazer isso de novo Aplausos 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 Tudo de bom pra você, muito, que você seja muito feliz, você sabe ser mais do que minha filha, né? É a razão no meu coração, é a minha Clara, é meu brudinho, é meu cheirinho, que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada que eu sempre te beijo aqui. Obrigada. Não fale e chora, não fale e chora Não fale e chora Não fale e chora Eu tenho a sorte em ter você, Jean Que um dia todos possam ter a sorte de encontrar um amor leve, sincero e intenso como o nosso Então hoje eu falo sim Sim para os seus carinhos Para o seu abraço Para as suas dancinhas que só você sabe fazer Para as nossas viagens e lugares que queremos conhecer Para uma família com você E sim para viver o resto da minha vida com você Eu te amo 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 Amém. Amém. Amém.